Mudar as nações para Jesus. Amém. Depois da evangelização na África, nós fomos para o norte da Uganda, onde o segundo maior campo de refugiados do mundo está. E tem lá um campo de refugiados, o segundo maior campo de refugiados. É chamado Bidi Bidi Refugiado. Bidi Bidi Refugiado. Mais de 270 mil refugiados do Sul do Sudeste. Mais de 270 mil refugiados do Sul do Sudeste. 80% musulmanes. Eram separados em cinco áreas. Então, fizemos cinco evangelismos. Com nada de dinheiro, eu não tinha nada de dinheiro, mas Deus proibiu. Então, nós damos a glória para Deus. Eu não tenho ideia de como isso aconteceu, mas Ele fez. Então, graças ao Senhor. E nós vimos, em um área de 80% musulmanes, em uma área de 80% musulmanes, over 33 mil decisões para Jesus. Agora, isso parece muito. Mas cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa é importante. Cada pessoa. Os teus colegas no teu trabalho são importantes. Aquele membro da família que todo mundo ignora, ele é importante. Deus tem uma missão e um plano para a tua vida. E Deus tem que ser o número um. E quando você decide. E quando você decide. Então, nós ajudamos as pessoas a fazerem uma decisão para Jesus. Porque não tem nenhuma necessidade maior. Jesus é a necessidade maior das pessoas, dos homens, é Jesus. Não tem nenhuma necessidade maior do que a salvação. E eu louvo a Deus para Jesus. Que quando ele morreu na cruz. Ele morreu para cada um de nós. Ele morreu para cada um de nós. E ele derramou seu sangue para nós. Para os prostitutores. Para os drogados. Para os drogados. Para os bebês. Para a festa de Oktoberfest. Ele pagou para cada pecado. E para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Para que você possa ter esperança. Para que você possa ter salvação. Para que você possa ter liberdade. Para que você possa ter cura. Ele não nos chamou para uma religião. Ele veio para nos salvar. Para nos resgatar das mãos do inimigo. Para nos tirar do pecado. Out of bondage. And into freedom. Because only Jesus can set us free. Amen. Hallelujah. The world will say 10 steps to a better life. But Jesus says come to me. Come to me. Come to me. Come to Jesus. He is salvation. He is healing. He is freedom. He is freedom. What this world needs. Aquilo que o mundo precisa. Is an encounter with Jesus. Eles precisam de um encontro com Jesus. And the love of Jesus. And the love of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. There is nothing impossible. There is nothing impossible. For God. For God. Do you believe that? How powerfully he wants to use your life. He wants to use your life poderosamente. And use your life powerfully. He wants to use our life. He wants to encounter us personally. He wants to encounter us personally. Amen. Amen. Heavenly Father. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for teaching us and guiding us. Thank you for revealing your love to us. Filling us afresh with your Holy Spirit. You love us so much. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. How many people know God is so good? He loves us so much. Amen. His love is amazing. And it is awesome. Didn't show those videos to lift up a ministry. I show those videos to lift up Jesus. Because only Jesus can do what's there. Amen. On our own. I can do nothing. We can do nothing. We can do nothing. But when you have the Holy Spirit. And when you have Jesus as your Lord. There is nothing impossible for God. Nothing impossible. Amen. Sometimes it's a struggle. Sometimes it's a struggle. To step out and do what God has told you to do. But keep stepping. Keep believing. But keep believing. I know when God first talked to me about Poland. A primeira vez quando Deus falou comigo sobre Polônia. I didn't know one person in the whole country. And não conhecia ninguém de lá. I never knew anyone in Poland. Nenhuma pessoa conhecia lá na Polônia. But God said Poland shall be saved. Mas Deus falou Polônia será salva. It took two years. Então dois anos. In order for me to even get to Poland. I didn't know anyone there. I didn't know anyone there. But just this, just from last week. Mas a semana passada. In the last month we were in 17 different cities. Nós eramos em 17 cidades diferentes. Doing outreaches in all the centers of the cities. Fazendo evangelizações no centro da cidade. Seeing many people come to Jesus. Muitas pessoas citaram Jesus. Jesus wants that to happen here through your life. E Deus quer que isso aconteça aqui através da sua vida. Amen. Amen. Praise the Lord. Glória a Deus. I know of some good friends who just did a crusade in Berlin. They were seeing many people come to Jesus. Many people be healed. And he wants to use each and every single one of our lives. E ele quer usar cada um das nossas vidas. No matter where you're from. No matter where you work. Independente do seu trabalho, de onde você vem. Deus quer encontrar pessoas through your life. Deus quer encontrar pessoas através da sua vida. Amen. Matthew chapter 16. Mateus 16. Verse 24. Versículo 25. Before he uses our life. Antes de ele usar as nossas vidas. We must know him personally. Nós temos que o conhecer pessoalmente. And intimately. E de uma maneira intima. To know him. Conhecer ele. The Bible says in Matthew chapter 16. Verse 24. Mateus 16, 24. Jesus said to his disciples. Então Jesus disse aos seus discípulos. If anyone desires to come after me. Se alguém quiser acompanhar me. Let him deny himself. Negue-se a si mesmo. Take up his cross and follow me. Tome a sua cruz e siga-me. For whoever desires to save his life will lose it. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. For what profit will a man if he gains the whole world and loses his soul? Pois quem adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus loves us. Amen. Jesus nos ama. Amém. Who wants to follow Jesus? Quem quer seguir Jesus? Amen. He is so awesome. Ele é maravilhoso. It says if anyone desires to come after me. If you want to follow Jesus. Number one, he must deny himself. How many know there are certain desires that arise in our lives? Quem de vocês sabe que tem desejos na nossa vida que estão se levantando? That we say, no, I'm following Jesus. E nós dizemos, não, eu estou seguindo Jesus. Amen. Amém. Maybe someone yells at you at your workplace. Provavelmente você tem dificuldade com alguém no seu trabalho. And all of a sudden something rises up and you want to say. E de repente você se sente movido pelo Espírito Santo para evangelizar esta pessoa. But you say, no. I'm going to love them. Mas nós nos exigimos para amar esta pessoa. Jesus said the first part of coming after him. A primeira coisa para seguir Jesus, a primeira coisa que ele falou. It just wasn't adding Jesus on top of a life full of sin. Não é simplesmente adicionar Jesus com as nossas coisas na nossa vida. But we need to surrender all to Jesus. Nós temos que entregar tudo nas mãos de Jesus. And let him be the love and leader of our lives. E deixar ele ser o Senhor e o primeiro amor na nossa vida. If he gave up everything for us. Se ele abriu mão de tudo para nós. The least we can do is give our all to Jesus. Pelo menos nós podemos entregar o nosso tudo para ganhar Jesus. Amém. Amém. He says, if anyone will come after me. Se alguém quer me seguir. He must deny himself. Negue-se a si mesmo. In other words, there's a place that God wants to take you. Tem um lugar onde Deus quer te levar. And you can't get there in and of your own self. E você não pode chegar lá na tua própria força. Before I was saved. Antes de eu ser salvo. The number one thing in my life was my job. A coisa mais importante na minha vida era o meu trabalho. I was an actor and singer doing some TVs and movies. But mostly live theater. Eu era cantor e fazia filmes. Ator e cantor e eu fazia alguns filmes. E também trabalhava no teatro. And that's what I was living for. Isso era o alvo da minha vida. But on the inside. Mas no interior. I had depression. Eu tinha depressão. I had self-hate. Eu me odiava. Full of lust. Eu tinha tantos desejos. I needed Jesus. Eu precisava de Jesus. See, I was in the church. Eu era na igreja. I was even singing in the church. Eu até cantava na igreja. When I lived in Japan. Quando eu morava em Japão. I would play saxophone on the praise team. Eu estava tocando saxophone. Eu estava tocando saxophone. I would sing. Na igreja. Cantava. And then after church. E depois da igreja. I would run to the train. Eu estava correndo para o trem. I would go clubbing all night. Eu estava indo para os clubes. Toda noite. All the way into the morning. Até a madrugada. I would go to work. E depois eu ia para o trabalho. I would sleep at work. And I would do the same thing again. Fazendo a mesma coisa de novo. Na igreja. But not having Jesus. Sem ter Jesus. Praying every day. Orando todos os dias. Serving in a church. Servindo na igreja. But if I were to die. Mas se eu morreria. I were to go to hell. Eu iria para o inferno. Because I was not born again. Porque eu não era nascido de novo. I was still living in sin. Eu morava em pecado. And I needed to be saved. Eu tinha que deixar isso. And I praise God for Jesus. E eu vou a Deus para Jesus. That one day I was walking through Times Square. In Manhattan, New York City. Eu estava andando em Times Square. Em Manhattan, em Nova York. I went to a church called Times Square Church. E eu fui para uma igreja. Chamada de Times Square Church. I heard a verse that said. Seek first the kingdom of God. E eu ouvi esse versículo. Busca primeiro o reino de Deus. A friend said. Make Jesus a number one priority. E alguém falou para mim. Faça Jesus o número um da sua vida. And it was that the church service. Right after that. E tinha um serviço na igreja. Um culto depois disso. That I asked him to come into my life. E eu convidei ele a entrar na minha vida. To be the Lord. Seja o Senhor. To make me born again. Para eu ser nascido de novo. And when he came into my life. E ele entrou na minha vida. It was so much more than religion. Isso era muito mais do que religião. It was Jesus. He was alive. He was real. He took away depression. He took away self-hate. He took away lust. Ele tirou todo o desejo carnal. Eu senti a presença dele. Eu ouvi a sua voz. Ele está comigo mais do que 20 anos. Ele é tão bom. Ele nos ama tanto. O amor dele é maravilhoso. Ele nunca vai desistir de nós. Mas nós temos que fazer uma decisão. To give our all to him. Você vê, há pessoas. Still every week. That go to church. Just like I did. But their footsteps lead to another path. We must surrender all to Jesus. And have Jesus be the love of our lives. And have Jesus be the love of our lives. Amen. He is worthy. He is awesome. He is awesome. If He left heaven and came to this earth. The least we could do is give our all to Him. It says in verse 25. Whoever desires to save his life will lose it. In other words, if my life becomes all about me. If my life is just about me. Or me just having things. Or me just having things. My life here on earth. The Bible says. That when Jesus is not my Lord. I will lose my life. But if I lose my life. If I surrender all. And my life becomes about Jesus. And everything that I have. It points to Jesus. Amen. That when you are at work. When you are working. You are pointing to Jesus. You are pointing to Jesus. Just not looking good in the eyes of an employer. Not simply a good job. You are doing it like you are working for Jesus. You are doing it like you are working for Jesus. That in your free time. You do things that point to Jesus. And in your free time. You are doing things that point to Jesus. That when you lift up Jesus. When you lift up the name of Jesus. He will draw all people to Himself. Ele vai atirar todas as pessoas para si mesmo. Amém? A Bíblia diz que quando nós perdemos nossa vida, em outras palavras, nós nos desistimos tudo e nossa vida se torna uma vida de Jesus. Isso é quando nós achamos e encontramos uma vida verdadeira. Isso é quando nós encontramos uma verdadeira. Isso é quando nós temos felicidade. Isso é quando nós encontramos uma nova vida. Amém? Aleluia! A Bíblia diz em 1 John 2 1 John 2 1 John 2, 4 Aquele que diz, eu o conheço does not keep his commandments as a liar and his truth is not in us. Mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente o amor de Jesus está aperfeiçoado. By this we know we are in him Desta forma sabemos que estamos nele. The one who says he remains in him ought to himself also to walk just as he walked. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Yeah, these verses Esses versículos If I would have seen them before I was born again I probably would not have understood them because I was saying I knew Jesus all my life but I wasn't living the way he said. I needed to be born again. I needed Jesus. I needed him to be the leader. You know, many of us are like born kind of like if your life is like a car and that car represents your life all of us are born in the driver's seat. And we're driving through life trying to think of how to do this life the best. And one day we're driving and we encounter Jesus. Now, if you encounter Jesus when you're driving who would let Jesus come into your car? You would. Oh, very nice. Very nice. Would you put Jesus in the back seat? Who would say Jesus, I will drive you. You can be my taxi. I will be your taxi. and I will drive you wherever you want if that car represents your life. Who would put Jesus in the back seat of your life? No, okay. Okay, no hands. Because Pastor Theodore is watching you. No, no, no. I'm kidding. And who, if you're driving through life, would put Jesus in the back trunk? No. But there's people every week where they go to church but then they drive and do things that they know they shouldn't do because they never put Jesus in the driver's seat. Oh, to surrender all and have Jesus be the love to have him be our priority. This is when my life changed. Seek first the kingdom of God. The Bible says if you confess with your mouth Jesus is Lord and you believe in your heart God raised him from the dead. You shall be saved. You shall be in heaven. You shall be forgiven. Amen? I believe if he's not Lord of all he's not our Savior at all. If he's not the Lord of all our lives he's not our Savior Let us surrender to Jesus. Let him be Lord of our lives. Amen? Jesus is called a Savior in the New Testament 16 to 24 times depending on the translation but he's called Lord over 450 times. Amen? Lordship is not an option it is a commandment. and I have so much more peace so much more direction so much more love when he is the leader and driver of our hearts. Amen? Oh to surrender and live for him I want to talk a little bit about the Holy Spirit today but before we do in Luke chapter 17 before we get to the Holy Spirit in Luke 17 verse 32 as we were talking about whoever loses his life for my sake will find it a Biblia nos ensina quem vai perder a sua vida vai achar a sua vida in Luke 17 32 Lucas 16 32 now this is this is yeah it says remember Lot's wife whoever seeks to save his life will lose it but whoever loses his life will preserve it or save the Bible gave us a warning about something he said remember Lot's wife now what did Lot's wife do the angel said get out of here go and they were running away from a city Sodom and Gomorrah but Lot's wife looked back and she became a pillar of salt may we never look back in life so many people try to go forward but they're always looking in the rear view mirror always looking into the past but you cannot drive if you keep looking in the rear view we must look to Jesus we must look through the drive through the front windshield and look to Jesus but here it reminds me of desiring things of the past instead of looking to Jesus let our hearts not be divided let us not desire anything of the old life but to surrender all and make Jesus the focus and love of our hearts amen how many people have made Jesus the focus and driver of your heart hallelujah yeah he loves us so much he loves us and after knowing him after repenting after making a break from sin and living all for Jesus then the reason that we are here is to be used for God's glory God has an assignment on your life I said God has an assignment on your life I said God has a plan and purpose for your life do you believe that do you believe that amen I don't know why some of these verses were on my heart but maybe you know people that say they were Christians but they don't bear fruit it's not what you say it's how you live it's the fruit of one's life and if the fruit does not look like Jesus you need to preach the gospel to them amen it's not religion that saves you it's Jesus and what this world needs is Jesus amen I'm sure there's many people here in Munich today that say they're Christian but they are drunk at Oktoberfest am I right let's live for Jesus let's not desire any of the past let's surrender all and make Jesus the love of our hearts after you make that decision he wants he wants to fill he wants to fill and fill you and fill you with the Holy Spirit God wants to fill your life and he wants to use your life to change this whole world amen praise the Lord how many people have been to Brazil I got the privilege to be in Brazil about a year and a half ago we were doing youth conferences seeing youth get on set on fire it was wonderful the Portuguese language is very beautiful I just can't speak it but Jesus speaks Portuguese amen hallelujah and he wants all of us with all of our talents with all of our language to reach every person because if you don't reach them for Jesus who will speak for Jesus God is desiring to use your life the Bible says in the Great Commission in Matthew 28 in Matthew 28 he gives us a commission that seems impossible in the natural but with God he will accomplish he said in Matthew 28, 18 Jesus said all authority in heaven and earth has been given to me that for me data go and therefore and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father the Son and the Holy Spirit teaching them to observe all that I have commanded you ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês and lo I am with you e eu estarei sempre com vocês it says he is with you ele está com você e 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 com você you don't have to be an evangelist or a pastor or a teacher there is one main purpose of those gifts it's to equip the saints for the work of ministry to equip you to do ministry amen tell your neighbor God's calling you amen he's calling you he knows your phone number and he wants to use your life to reach your co-workers to reach your family to reach the nations for Jesus if you believe that shout amen you might be here saying well that sounds very good but how am I going to reach all these people I don't know many 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 verses of the Bible I never went to Bible college how am I going to do that how many want to know how you're going to do that there's someone very special God has sent to help you on this commission and I want you to see it in John chapter 16 in John chapter 16 verse 7 this is what it says it says nevertheless I tell you the truth it is to your advantage that I go away for if I do not go away the helper will not come to you but if I depart I will send him to you and when he comes he will convict the world of sin of righteousness and judgment of sin because they do not believe in me of righteousness because I go to my father and you see me no more and of judgment because the ruler of this world has been judged and I think it shocked the disciples they left everything to follow Jesus they left home some left their family Peter was just following Jesus but he had a wife at home and then they were meeting with Jesus they were listening to Jesus and Jesus said it's better for you that I get out of here all of the disciples oh they must have been so confused they said what do you mean I left everything to follow you Jesus what do you mean it's better that you go away and Jesus gives them reason he said if I do not go away the Holy Spirit the helper the counselor will not come to you but if I depart if I go away I will send I will send the Holy Spirit to you did you hear that it was more important even if Jesus was here right in the flesh imagine Jesus he would say it's better that I go away he would say it's better that I go away because if I do not go away the Holy Spirit will not come I'm telling you we need the Holy Spirit when Jesus was here on the earth he would talk to one person heal one person at a time but when the Holy Spirit comes he can speak to every person all at the same time praise the Lord he can speak to you at the same time he speaks to me we need the Holy Spirit how many people need the Holy Spirit the third person of the Trinity he is God in you he is the Father the Son and the Holy Spirit he is God in you and when you receive Christ as Lord the Holy Spirit came in you were born again you have a new Spirit it's the Holy Spirit hallelujah how many people are grateful that you have the Holy Spirit in you I'm telling you I cannot do anything for God without the Holy Spirit anything that we do for God needs to be birthed in the Holy Spirit and the Holy Spirit has to use our lives and he has a plan for each and every one of you to reach every person for Jesus your family your co-workers he wants you to reach for Jesus the Bible says in that same chapter in verse 13 he is the Spirit of Truth when he will come he will guide you into all truth it says he will not speak on his own authority but whatever he hears he will speak and he will tell you things to come he will glorify me you see that the Holy Spirit glorifies Jesus this is something the Holy Spirit comes to do he lifts up Jesus he glorifies Jesus the Bible said he will glorify me he will glorify me for he will take of what is mine he will take of what is mine and declare it to you this is what the Holy Spirit does the third person of the Trinity he takes that which is Jesus and he gives it to you praise the Lord do you need healing the Holy Spirit can send healing from the Father it was the Holy Spirit that even made you aware of your need of Jesus do you know we are not smart enough to know that we need Jesus it was the Holy Spirit working on your hearts to convict you of your need of Jesus to say yes I want salvation I want forgiveness I want Jesus that was the work of the Holy Spirit and when you receive Jesus the Holy Spirit came in and he gave you a new life he gave you new Lord and now you have a new purpose praise the Lord how many people are grateful for the Holy Spirit in you praise God for the Holy Spirit but there's another thing God wants to do in your life you see in just a few chapters later in John 20 on the same day Jesus was raised from the dead that same evening that same evening it said in verse 19 John 20 19 on the same day at evening being the first day of the week where the disciples were assembled where the doors were shut for fear of the Jews Jesus came and stood in the midst and said peace be with you and when he had said this he showed them his hands and his side then the disciples were glad when they saw the Lord so Jesus said to them peace to you as the Father has sent me I also send you and when he had said this he breathed on them and said receive the Holy Spirit praise God for the Holy Spirit Jesus was raised from the dead Jesus resucitou dos mortos he comes back down he says just like God sent me on this world I am now sending you and you and you and you do you see what Jesus did in the Bible now he's sending you to do the same amen do you truly believe that Jesus gave hope to the hopeless he binded the broken hearted he set at liberty the captives he healed the sick and now God is sending you and he has a commission on your life that only you can fulfill he could choose to do anything but he chooses to use man and now the disciples the Bible says he breathed on them and they received the Holy Spirit I praise God for the Holy Spirit this is when we're born again but I want you to go to Acts Acts chapter 1 he said but wait for the promise of the Father verse 4 you can read verse 4 and 5 the Bible said God had a promise for them who likes promises wave your hand I praise God for the promises of God God is faithful he is faithful he is faithful he is faithful to every promise if God has the promise for you he is going to fulfill his promise I don't care how impossible it seems he is faithful and he will fulfill his promises how do we how do we receive the promises of God number one by faith promise of salvation the Bible says it's by grace you are saved through faith your faith in Jesus saves you Jesus said your faith has made you whole healed you can be healed through your faith in this world we need euros credit card but the currency of heaven is faith this is what moves heaven amen you need to buy something on earth you have to use money but in heaven it's faith faith receives the promises of God através da fé nós recebemos as promessas de Deus faith the side of a mustard seed moves a mountain a fé de um grão de mostarda vai crescer and there's a promise here that we are to receive by faith através da fé nós vamos receber everyone say by faith vamos dizer através da fé pela fé amen this is called the promise of the father what is the promise of the father it's not just a glass of water although Jesus did say you'll never thirst again there's something more he wants to give you it's said in verse 5 for John baptized in water but you will be baptized in the Holy Spirit God desires to fill us with the Holy Spirit just like John was baptizing and even in this church just last week over 20 20 people were baptized praise the Lord gloria a Deus hallelujah amen amen that is so wonderful that's such a great testimony congratulations those who were baptized but as you were surrounded and immersed in the water God wants to fill us and immerse us in the Holy Spirit for what purpose go to verse 8 and it says you shall receive power but you shall receive power power okay that's in Spanish too poder amen but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and Munich and Frankfurt and Germany and Berlin and Portugal and Brazil and to the other most part of the earth does your Bible say that? no okay sorry it must have been the very long bus ride but God wants to fill us with the Holy Spirit and there's a reason he said you shall receive power everyone say poder say poder turn to your neighbor say poder turn to your other neighbor and say God wants you to be filled with the Holy Spirit and poder amen amen hallelujah yes God wants to give us power to do great things for Jesus to be a witness for Jesus we need the power of God I am done living in my own power I found out I cannot do anything I cannot live a holy life I cannot do anything for Jesus without the Holy Spirit how many know you need the Holy Spirit amen this is why we need to be born again this is why we need Jesus I go evangelizing and I say do you know if you're going to heaven some people say oh yes I say why they say I'm a very good person I do many good things I'm sorry you can do good things all of your life sinto muito você pode fazer muita coisa boa but in order to clean up your life you need the blood of Jesus and you need the Holy Spirit because the wages of sin is death just one sin is enough to be in hell but one drop of the blood of Jesus will cleanse you of every sin without the Holy Spirit in you we cannot obey God we cannot follow God we need the Holy Spirit we need Jesus in our hearts and he doesn't want second place he needs to be the driver he needs to be the Lord he needs to be the love of our lives if you believe that shout amen se você crê nisso dá um brado amém aleluia aleluia quando você recebe Cristo como Senhor o Espírito Santo vem agora você é o templo do Espírito Santo mas tem uma promessa 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 atos 1 que você pode receber a promessa de Deus que você pode ser batizado e cheio do Espírito Santo que você pode receber poder para ser testemunha e em atos 2 atos 2 quando o dia do Pentecoste foi full o dia do Pentecoste eles estavam reunidos em um lugar só de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados a Bíblia diz e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios todos ficaram cheios com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava nesse dia e nesse dia a Bíblia diz de repente o Espírito Santo veio você não precisa de 10 anos para receber o Espírito Santo você tem que aceitar o Espírito Santo pela fé de repente o Espírito Santo veio e a Bíblia diz que tinha um fogo em cima de cada um deles e eles eram todos cheios eles eram todos cheios todos eram 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 cheios Se você quer ser cheio do Espírito Santo A Bíblia diz Eu vou derramar o meu Espírito Sobre todas as pessoas Cada pessoa Deus quer derramar o seu Espírito Isso é aquilo que Jesus veio fazer Mas o Espírito Santo não pode ser dado Até Jesus chegar à destra de Deus E desde aquele dia Ele quer derramar o seu Espírito Santo Nesse dia de Pentecoste 3,000 pessoas foram salvas No próximo capítulo Tem uma pessoa que não pode andar Peter diz Nós não temos ouro e prata Mas aquilo que eu tenho eu te dou No nome de Jesus Cristo de Nazaré Levanta e anda E aquela pessoa se levantou E começou a andar e louvar a Deus Uma explicação desse milagre Através desse milagre Cinco mil pessoas são salvas A sombra de Pedro estava curando pessoas A sombra de Pedro estava curando pessoas Você pode dizer Ah, isso é legal Legal, a Bíblia diz coisas legais Mas eu vivo aqui em Munique E agora temos o ano 2024 E agora temos o ano 2024 Você sabe Jesus? Ele é o mesmo ontem Hoje E para sempre E aquilo que ele fez ontem Ele vai fazer também hoje Através da sua vida Através da sua vida Através do Espírito Santo Deus quer usar a sua vida E o Espírito Santo quer te usar Nesse serviço que nós tínhamos a uma hora Tinha pelo menos oito pessoas Que vieram para a frente Testificando que Jesus curou eles Eles não eram curados porque eu orava para eles A congregação estava orando um pelo outro E o Espírito Santo usou pessoas E Jesus curou Jesus curou E antes de nós sairmos Muitas pessoas vão ser curadas Aquele dor que você tem na perna Aquele dor que você tem na perna Aquele dor que você tem na joelho Aqui nas costas Aquele dor que você tem Aquele dor de cabeça Por quê? Porque é a promessa de Deus A Bíblia diz Pelas feridas de Jesus Nós somos curados Isso é a promessa de Deus E Deus vai cumprir as suas promessas Mas a promessa que estamos falando Mas nós estamos falando É a promessa do Espírito Santo Nós precisamos do Espírito Santo Aquilo que fez Pedro Ele negou Jesus Ele foi para o quarto com 120 pessoas E de repente Ele com ousadia pregou Através do Espírito Santo O Espírito Santo faz a diferença E Ele faz a diferença na sua vida E na minha vida Ele quer te encher Ele quer te encher Ele quer te encher E você vai receber poder Para ser testemunha E mesmo se você até Era cheio no passado Deus quer nos encher de novo Deus quer nos encher de novo Ele quer nos encher Ele quer nos encher E encher E encher do Espírito Santo Em Atos 5 Atos 5 Muitas pessoas eram cheias do Espírito Santo Eles oraram para Deus Eles disseram Olha para as meaças deles E nos dá a ousadia De nós pregarmos a Tua Palavra E a Bíblia diz Eles eram cheias do Espírito E começaram a falar a Palavra de Deus Deus está te esperando Step out Obey the Lord Maybe He's calling you To speak to a family member To speak to a friend And as you step You will find That the Holy Spirit Will be with you And God Himself Will flow through you If you believe that Shout Amen Hallelujah He wants to fill us With the fire With the Holy Spirit The Bible says I will pour out My Spirit upon all flesh Upon every single person He wants to fill you And fill you To give you power To be a witness for Christ This is His plan For your life This is one of the last verses And then we're going to pray But I want you to go to Luke chapter 11 In Luke chapter 11 verse 9 Through verse 13 In Luke chapter 11 There's something very important About the Holy Spirit All of these verses Verses 9 through 13 They all lead up To how much God Wants to pour out His Spirit upon our lives Can you read Verse 9 through 13 please Lucas 11 verse 9 Por isso digo Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Pois todo O que pede recebe O que busca Encontra E aquele que bate A porta será aberta Qual pai Do meio de vocês Se o filho pedir Um peixe Em lugar disso Lhe dará uma cobra Ou se pedir um ovo Lhe dará Um escorpião Se vocês Apesar De serem maus Sabem dar coisas Coisas boas Aos seus filhos Quanto mais O pai Que está no céu Dará o Espírito Santo A quem o pedir God loves us Deus nos ama And He wants To pour out His Spirit upon us E Ele quer derramar O Espírito Santo Em cima de nós These verses relate Esses versículos Revelam To a natural father Eles mostram Um pai natural Now if you are A natural parent Vocês são pais E se o seu pai E se o seu filho Or daughter As for something good Ou mãe E imagina Se o seu filho Pede alguma coisa boa Você não vai dar pra eles Uma coisa mal Isso é verdade? Se eles querem um biscuitinho Você não vai dar pra eles Um escorpião? Se eles querem um churrasco Você não vai dar pra eles Algo mal Não Você vai dar pra eles Algo bom Aleluia E como nós damos Para os nossos filhos Coisas boas A mesma coisa é verdade Quando nós pedimos O Espírito Santo Deus nunca vai te dar Algo mal Ele vai te dar Uma coisa boa O Espírito Santo é tão bom Nós precisamos Do Espírito Santo A Bíblia diz A Bíblia diz Busque e encontre Um batal E a porta será aberta A peça E será dado Eu quero o Espírito Santo Você quer o Espírito Santo? E Deus Que você te encheu E você receberá Poder para ser testemunha A Bíblia diz Quanto mais O Pai que está no céu Dará o Espírito Santo A quem o pedir Deus quer te dar o Espírito Santo Ele quer derramar o Espírito Santo É como criança no Natal Os pais estão buscando Por um presente Eles sabem que o filho Precisa disso Eles não podem esperar Para o filho abrir Para abrir o presente Que ele tanto desejava É a mesma coisa Com Deus e o Espírito Santo Ele pagou pelo Espírito Santo Nós precisamos do Espírito Santo Para cumprir a vontade de Deus Para a nossa vida É um presente Você não pode ganhar isso Você não pode ganhar isso Você não pode conquistar isso Através de jejum Você tem que receber isso pela fé E quando você recebe Você pode agradecer Ele vai te dar poder Para ser um testemunha Se você crê nisso Diga amém Aleluia Amém 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 Vamos nos levantar No dia de Pentecostes Quando eles eram cheios Do Espírito Santo Eles falavam em línguas diferentes Para você saber Para você não ser confundido Nesse dia E nesse dia Deus vai te encher Alguns de vocês podem falar Em uma língua nova Mas às vezes é uma língua Que só Deus entende Você não precisa entender 1 Coríntios 14 Se eu falo em uma língua Eu falo para Deus E não para os homens Ninguém me entende Tem uma língua Que só Deus fala E você fala para Ele Mas o propósito é o poder E o que precisamos É o Espírito Santo Eu preciso do poder de Deus Para testemunhar para minha família Eu preciso do poder de Deus Para seguir Jesus Você precisa do Espírito Santo Ele é a promessa Você recebe pela fé O Espírito Santo é um presente Você pede e você recebe Se eu vou um presente para você Você só tem que receber Você recebe pela fé E Ele te enche com seu poder É para cada pessoa As many generations Para todas as gerações E o único que você tem que fazer É pedir E Deus vai derramar o seu Espírito Em nome de Jesus Amém? Aleluia Querido Deus no céu Querido Deus no céu Eu quero agradecer Você nos ama tanto Eu apenas peço para cada pessoa Mas a primeira coisa Eu peço para a salvação Que até as pessoas que estão assistindo Ou aqueles que estão aqui Nós temos que saber Nós temos que saber Que Jesus é o caminho para o céu Que Jesus é o caminho para o céu Que sem Jesus Nós estamos indo para o inferno Nós temos que pagar com a morte Só um pecado É suficiente para ser separado de Deus para sempre Em um lugar real chamado inferno E aquela religião não pode nos salvar Só Jesus morreu para nós Só Jesus derramou o seu sangue para nós Só Jesus resucitou dos mortos Só Jesus está intercedendo por nós E o Senhor está vivo Mas o Senhor não quer somente uma parte da nossa vida Você quer que nós entregamos tudo para Ele E que Jesus seja o número um Jesus seja o líder Ele tem que ser o foco Jesus seja o amor do nosso coração E se você está aqui Ou talvez você está assistindo Você está indo para a igreja Mas você sabe que a minha vida não é para Jesus Talvez você esteja como eu Você era talvez como eu Minha vida estava vivendo algo contrário Eu vivia uma coisa e eu estava pregando outra coisa E você sabe que você precisa de Jesus E você sabe que você precisa de Jesus Ele tem que ser no lugar de motorista na sua vida Talvez tem coisas na sua vida que não são boas E você sabe que você tem que entregar essas coisas Nós temos que entregar a Jesus Nós temos que nos arrepender Nós temos que nos arrepender To turn to Jesus Mudar e ir para Jesus E o sangue vai te limpar E o sangue vai te limpar Mas olhar para trás pelo passado Just like Lot's wife Como a mulher de Lot It will destroy us Vai nos destruir Nós temos que tornar para Jesus Nós temos que tornar para Jesus E entregar tudo para Jesus E se você está aqui hoje Ou talvez você está online Ou talvez assistindo online E você sabe que você precisa de Jesus E você sabe que eu preciso de Jesus Para ser o Senhor Para ser o número um de suas vidas Agora é o tempo de salvação Agora é o tempo de salvação Nós não podemos ir para a igreja Nós não podemos ir para a igreja E viver outra coisa Nós temos que nos decidir To say I'm all in for Jesus Nós temos que dizer Eu entrego tudo para Jesus I'm all in for Jesus Eu entrego tudo para Jesus Jesus, take my life Jesus, toma minha vida And use my life Usa minha vida Mas eu quero Jesus To be my Lord To be my love To be my priority Ele seja minha prioridade E se você está aqui Today Se você está aqui Maybe you need to be born again Você tem que nascer de novo Or maybe other things Became the priority Of your heart Ou talvez Outras coisas Se tornaram a prioridade Na sua vida E você precisa De Jesus De ser o número um Da sua vida Ele tem que ser a prioridade Whatever Whatever that is Maybe there's a man Watching online Or somewhere Talvez tem um homem Que está nos assistindo Online Ou em outro lugar You know you're still Sleeping around With someone Not your wife Today is the day To get our life Right with God Tomorrow is not promised Now is the time Of salvation And if we need Jesus To be the leader And number one Of your heart Raise up your hands For Jesus If there's something In your life You need to repent Of just Raise up your hands Before the Lord Some people Waited for tomorrow Algumas pessoas Estão esperando Para amanhã Tomorrow never came Mas o amanhã Nunca chegou We cannot play Games with God Nós não podemos Brincar com Deus Now is the time Hoje Agora é o tempo Agora é o tempo Deus quer usar A sua vida Ele quer encher A sua vida Mas nós temos que Entregar tudo Para Jesus Então se Só tem uma pessoa Aqui E você precisa De Jesus Que seja a prioridade Número um Da sua vida Que ele seja O Senhor Da sua vida Talvez você Tem que entregar Uma coisa Da sua vida Que não é bom Diante de Deus Que não é justo Levanta a sua mão Também as pessoas Que estão assistindo Online Coloca Jesus Como a sua prioridade Na sua vida Fala comigo Essa oração Em português Ora com todo o seu coração Vamos dizer Jesus Eu entrego tudo a ti Eu deixo todo o pecado Na minha vida Me perdoe Eu recebo O teu perdão Agora eu estou Direcionado a ti Eu te dou Toda a minha vida Vamos dizer Eu entrego A minha vida Para Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por morrer Por morrer Por morrer Por meus pecados E o Senhor Resucitou Dos mortos eu recebo Jesus como Senhor e eu recebo a promessa do céu eu entrego tudo a Jesus em nome de Jesus agora mantenha suas mãos levanta suas mãos porque Deus quer derramar o seu Espírito Santo essa é uma promessa para cada um de nós Jesus falou eu vou derramar o meu Espírito Santo em cima de todos, a toda a carne Deus quer te encher, e te encher, e te encher e te encher com o Espírito Santo você está preparado para o Espírito Santo? você tem fome e sede do Espírito Santo? isso é um presente essa é a promessa de Deus receba em nome de Jesus se você quer o Espírito Santo ouve comigo nós vamos pedir e você vai receber em nome de Jesus se você quiser se você quiser se você quiser fala Pai se você quiser fala Pai fala Pai eu recebo o Espírito Santo eu recebo o Espírito Santo eu recebo o teu poder para ser a tua testemunha usa a minha vida para construir o teu reino eu quero trabalhar no teu reino eu recebo o Espírito Santo eu recebo a sua promessa em nome de Jesus receba o Espírito Santo agora receba o Espírito Santo receba o Espírito Santo agora receba o Espírito Santo agora receba receba o Espírito Santo está chegando muitos de vocês vão começar a falar em línguas novas receba 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 agora é o tempo receba receba o don de Deus é um presente receba receba por fé agora em Jesus receba em nome de Jesus receba o Espírito Santo receba o Espírito Santo receba 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 o Espírito Santo receba 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 cada pessoa receba 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 se tem líderes você os líderes da igreja podem orar para as pessoas receba o Espírito Santo receba receba o Espírito Santo receba o Espírito Santo receba receba o Espírito Santo receba 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 o Espírito Santo receba receba o Espírito Santo receba o Espírito Santo receba receba